E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Olá, Ana! Aqui é fulana. Estou enviando outro relato, fiquei super feliz que você leu meu primeiro relato. O relato não contém nomes, ok. O relato que vou contar, vou te contar desde quando meu... Vou te contar... Vou ter que contar desde quando meu irmão mais velho, que estava doente, pra ficar mais fácil de entender. Vou ter que contar desde quando meu irmão mais velho estava doente, pra ficar mais fácil de entender, ok. Meu irmão mais velho descobriu em 2010 que estava com câncer. Ele descobriu que tinha um tumor na cabeça do lado esquerdo. Meu irmão do meio conseguiu uma consulta em Barretos, e assim ele fez. E assim ele fez o tratamento todo lá. Passou por duas cirurgias na cabeça, várias sessões de rádio e quimioterapia. Após cinco anos e dez meses de tratamento, veio a notícia de que o tumor passou do lado esquerdo para o lado direito, e crescia com muita rapidez, fazendo ele perder a visão, falava, mas com lentidão. Poucos dias antes dele ir pra uma nova químio, eu sonhei com meu irmão, e no sonho eu perguntava o que o médico disse pra ele. E ele me falou que o médico disse que ele tinha duas semanas de vida no máximo. Aquele sonho me deixou bem triste, mas acreditava que ele venceria isso. No dia 25 de janeiro de 2016, ele foi pra mais uma sessão de químio, mas já estava tão cansado e abatido, que o médico disse que ele não aguentaria outra químio, que poderia matá-lo, porque ele estava com a imunidade muito baixa. Meu irmão e meu esposo, que acompanhavam ele, ficaram sem reação, pois o médico disse que agora era só esperar, porque já não tinha mais o que fazer. Só dar conforto pra ele. O médico disse que ele teria de uma a três semanas de vida no máximo. O médico passou os remédios que ele precisaria tomar e deu frascos de morfina pra dor, que ele tomaria a cada seis horas. Quando voltou no dia 27, quando voltou no dia 27, meu irmão já tinha perdido a visão por completo, então precisava de ajuda pra comer e fazer coisas normais do dia a dia. Foi aí que chamamos um enfermeiro, que era conhecido o nosso, pra ajudar nos próximos dias. Um enfermeiro é espírita. Durante uma semana, a rotina mudou totalmente. Eu, que tenho dois filhos, que na época estavam com um ano e cinco meses, e outro com quatro meses, me revezava em ajudar com o meu irmão, pois a minha mãe e o meu pai só choravam de ver ele assim. Imagino, meu Deus do céu. Não, eu não imagino. Um dia cedo, estava meu irmão e minha mãe sentados na varanda, ela estava dando café da manhã pro meu irmão, quando de repente ele falou Mãe, pra onde foram todos? E a minha mãe estranhou e disse Mas nós estamos, eu e você aqui. Aí ele falou Não mãe, a minha família está aqui. Não mãe, minha família está aqui. Meus tios e primos. Na hora minha mãe não entendeu, achou que ele estava delirando. Na segunda noite, meu irmão me chamou e falou que estava tudo bem com ele. Chamou meu pai também e pediu pra ele cuidar do filho dele. No oitavo dia, minha mãe me ligou, logo cedo, dizendo que meu irmão não estava nada bem. Eu e meu esposo fomos em seguida pra lá. Quando cheguei, minha mãe falava que ele dormia. Foi que o enfermeiro me chamou longe da minha mãe e disse que viu meu primo, que já era falecido, sentado na cadeira ao lado do meu irmão, lendo o Alcorão e o meu irmão de olhos abertos, como se prestasse atenção. E falou que ouviu durante a noite como se tivesse várias pessoas no quarto visitando o meu irmão. Muitas pessoas falando dentro do quarto naquela madrugada. Ana, meu irmão estava com dificuldade de respirar, então, ao meio dia, veio uma ambulância levar ele ao hospital, só pra um conforto, pois não tinha mais nada pra ser feito. Meu irmão faleceu naquele mesmo dia, às sete da noite. Em pom, em prantos, estávamos, ah, em, ah, não, morreu às sete horas em ponto. Às sete da noite, em ponto. e estávamos no quarto do hospital, eu, meu esposo e uma prima minha que tinha vindo pra ajudar com ele. Nos vimos... Nós vimos o momento que ele partiu. Foi muito triste. Nunca mais vou me esquecer daquele dia. Passado alguns dias do falecimento do meu irmão, algumas coisas aconteceram. O enfermeiro que ajudou a cuidar do meu irmão disse que meu irmão veio visitar ele e agradeceu por ele ter cuidado dele na última semana. Uns dias depois, o meu irmão do meio não morava mais na nossa cidade, então ele veio na semana que o meu irmão mais velho estava em casa e ficou mais uns dez dias após o falecimento do nosso irmão. Meu irmão do meio me contou que ele estava na sala vendo TV e ele tinha costume de ficar até tarde e dormia na sala. Quando ele ouviu o barulho da chave que estava na porta como se alguém desse um tapinha na chave e ela ficava balançando, ele olhou e olhou e viu que o vento do ventilador nem chegava até a porta até porque estava virado para o lado deles. Aí ele achou que era coisa da cabeça dele e ouviu novamente mais duas vezes a mesma coisa. ele me contou e eu falei você sabe que era ele te zoando, né? Porque o meu irmão do meio sempre foi cagão para filme de terror e essas coisas. Aí meu irmão mais velho sempre que nós assistíamos filme de terror dava um jeito de fazer algo para assustar o outro. Outra coisa estranha foi quando meu pai levant... Levant... Meu pai que levantou levantava sei lá perto das 5 da manhã para ir ao banheiro levantou perto das 5 da manhã para ir ao banheiro que ficava no quarto do meu irmão que tinha falecido e quando passou pelo quarto sentiu um cheiro muito forte de flores. Ele falou que o cheiro ficou por uns 10 minutos. até me perguntou no outro dia se eu tinha jogado perfume ou se algum vidro de perfume quebrou no quarto e eu disse que não. Eu só havia tirado as roupas do meu irmão para doar e os perfumes que tinha eu dei também. Alguns meses depois a minha mãe que estava dormindo sentiu o cheiro de flores ao lado dela. Ela acordou cheirou o braço direito e chamou pelo meu irmão e o cheiro começou a ir embora aos poucos. Nós somos muçulmanos e na nossa religião eles dizem que o cheiro de flor é quando parentes falecidos já falecidos vem te visitar. Eles trazem junto o cheiro das flores do céu. Eu e meu esposo estamos passando os meses na casa dos meus pais atualmente pois a nossa casa está em reforma e dormimos no quarto que era do meu irmão e o meu esposo disse que já acordou umas duas vezes de madrugada com cheiro forte de flores e os meus filhos que na época tinham um ano e cinco meses e quatro meses hoje já com três anos e meio e dois anos e meio um dia vieram e perguntaram onde meu irmão tinha ido e eu falei por quê? e eles falaram que meu irmão veio brincou com eles abraçou eles e disse que gostava muito deles bom Ana acho difícil eles inventarem isso eles eram muito pequenos para lembrarem dele Ana esse foi o meu relato desculpe se ficou longo adoro o canal um beijo para você para o Matheus e para os bebês ah a pomada que te falei foi enviada hoje dia cinco de... ah obrigada muito obrigada Ana o mais triste foi que o meu tá o mais triste foi que o meu irmão faleceu no dia do aniversário do meu pai vou enviar mais relatos daqui uns dias ok manda sim mas para vocês verem como a saudade fica mas não acaba aqui ele continua lá do lado de lá e ainda dá um jeito de dar umas visitinhas e dar um oi para os parentes que ficaram aqui não é? ele ainda vem visitar que legal e ele deve estar bem tem cheiro de flores com certeza está bem me conta gostou do relato? então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like é claro